Salve! Aqui quem fala é o Igor Chico, artista orientador de literatura da região Norte 2 do Programa Vocacional. E esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Quando você ouve esse toque de música, em quem você pensa? Se você respondeu Tim Maia, você tá certo. Se você respondeu Racionais MCs, você também tá certo. A batida original vem da música Ela Partiu, do Tim Maia, e foi usada na música Um Homem na Estrada, do Racionais MCs. Na música, a gente chama isso de sample, que é nada mais, nada menos do que usar o trecho de uma outra música em uma música atual. Pode ser só o instrumental ou pode ser também a voz. O uso do sample na música já é antigo. Foi usado por bandas como os Beatles, mas foi nos anos 80, 70, 90, por ali, com o fundimento da cultura hip-hop que essa técnica se popularizou e se tornou uma coisa muito comum, principalmente no rap, e que é muito utilizada até hoje. O músico Lupe B, que também é artista orientador do Programa Vocacional na Linguagem de Música, produz sons a partir de samples. Você pode encontrar isso também na música de muitos rappers como Ed Rock, Bia Dochum, Emicira, Drica Barbosa, Rael, Rap Plus Size, Bacaxe do Blues, Kaique Mendes e muitos outros que usam trechos de música de outros rappers ou de outros artistas da MPB, do samba, do jazz, enfim. São vários exemplos e várias possibilidades. Agora, pensa comigo. Quando uma pessoa que não conhece ainda a obra do Tim Maia conhece esse instrumental através dos Racionais e só depois ouve a original do Tim Maia, ela vai ouvir aquilo com uma familiaridade. O sample é uma forma de resgatar e de honrar a ancestralidade e de olhar para o que já foi feito e criar alguma coisa em cima disso, como aquilo que a gente fez na última atividade. Sample é diferente de plágio. Existem leis a respeito do plágio, seja na música, seja na literatura. Ganhar dinheiro usando a obra de uma outra pessoa é, no mínimo, desonesto. Escritores famosos já foram acusados de plágio. Mas você pode usar o sample como uma forma de inspiração e de homenagem. A primeira poesia completa que eu, Igor Chico, escrevi na minha vida foi na escola em uma atividade que a professora pediu para a gente escrever um poema usando um trecho da música Filosofia, do sambista Noel Rosa. Foi uma forma de sample. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Sample é também diferente de releitura. Por exemplo, a poesia Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, aquela que fala mais ou menos assim, minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás, tem pelo menos mais umas duas versões diferentes falando de outros contextos e outras realidades. A poesia Quadrilha, do Carlos Drummond, também tem outras versões feitas por outros poetas. José Saramado escreveu romances inspirados em histórias da Bíblia. Na música, a gente tem o exemplo do Criolo Doido, que fez sua própria versão da música Cálice, de Chico Buarque. Ou do grupo de forró Calcinha Preta, que fez uma versão chamada Paulinha, da música With Of You, da Mariah Carey. E muitos outros exemplos de releitura, seja no rap, na MPB, no funk, no forró, no rock e, claro, na literatura. Quando eu lancei o meu primeiro livro de poesias autorais, no ano passado, coloquei o nome de Don Quixote Pichain, inspirado no original Don Quixote, do Miguel de Cervantes, mas não é exatamente uma releitura do romance, é um livro de poesias. Sempo é diferente de releitura, mas as coisas podem se misturar. Só retomando, plágio é um termo usado na lei e diz respeito a utilizar, assinar ou publicar, sem permissão, da obra de alguém, seja uma música, um romance ou uma poesia. É considerado crime e tem suas especificações. Não é tão simples enquadrar alguma coisa como plágio, e isso depende da denúncia feita pelo criador original. Releitura é você recriar uma obra que já existe, por exemplo, o que a banda Calcinha Preta fez com a música da Mariah Carey. Sempo, na música, é você usar um trecho que já existe e colocar na sua música nova. O sample pode ser usado na literatura, e se a gente for criativo, ele também pode ser usado na dança, na pintura, no cinema. É tipo um recorte de cola. É uma boa ferramenta de criação, homenagem e de retomar ao passado no futuro. Um exemplo de sample é o instrumental do Tim Maia que abre o vídeo e que foi usado pelos Racionais MCs. Por enquanto, eu só queria propor que você lesse as matérias que eu deixei como sugestão de materiais para conhecer alguns exemplos de sample, de plágios, de inspirações, no mundo da música e da literatura. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo em qualquer rede social, ou pelo e-mail, ou pelos comentários aqui no vídeo mesmo. O nosso foco, por enquanto, vai ser no sample. Continua no próximo episódio.